Eu queria falar para você, a gente trabalha para caramba, vai plantar o que João aí, cenoura, cenoura, é, e o senhor planta cenoura e depois raleia ou você já planta, depois tem que ralear, tem que ralear, Uma ralear, João, você não acha que dá prejuízo não? Ah, dá prejuízo, mas como eu planto ralinho, vai dar poucas... Ah, vai dar pouca, tira pouco, né? É, vai tirar pouco. Que semente de cenoura o senhor planta? Eita, eu nem sei o nome da pessoa. Não sabe o nome não? Faz três anos já que eu comprei, nem está a marca dela ali no pacote. Ah, cenoura sacata. Aqui a coisa aqui é meio difícil, viu? Não está fácil, né, senhor? Está mesmo. Mas está todo mundo reclamando, planta, tá. Eu quero ver a nossa, a nossa, o povo da nossa cidade ainda está continuando, quero ver esses jogos para frente, como é que eles vão comer, daqui a vinte anos para frente, que a gente não vai aguentar mais. Aí a turma vai comer só coisa que vem de indrusta. Igual o poico. Tudo com conservante. Pedro, você vai molhar? Não, não quer essa não. Nem sei, vai ser quente, vai ser quente hoje de novo, hein? O poico está bem molhado, ele não é? Seu João, a cenoura o senhor planta aqui é pedido, o senhor falou, já é... É, aqui estou plantando porque a prefeitura vai começar a pegar, né? Então, eu já planto, já destinado para a prefeitura. Já tudo programado, então? É. O que é bom, né? É. É bom que é uma coisa certa, né? Já planta a quantidade certa, né? É, a quantidade a gente planta um pouco a mais, né? Um pouco a mais. Que se sobra daquilo que a gente está programado, a gente vende para outro. Baseia. 300 quilos de cenoura, 300 quilos de beterraba, 300 quilos de repolho, couve, tudo por quilo, né? Aí, depende do preço, ele já sabe quantos quilos tem que ir de cada pessoa. Aí, eles mandam para a gente a quantidade. Ah, tá. Manda já o pedido certo. É. E, João, o senhor, vocês dividem assim, um pouco para um, um pouco para outro? É, já vem dividido, né? Vem dividido, já. Já vem dividido. Um pouco para cada agricultor. É, para cada agricultor. Aí, a gente sabe o peso que dá. Cada canteiro desse, se for uma cenoura boa, vai dar em torno de 120 quilos por canteiro. Por canteiro. Quantos canteiros o senhor vai plantar de cenoura? Ah, eu acho que eu vou plantar uns oito. Oito. É. 120, 28, 28, 16, 960 quilos? É, mais ou menos. Mais ou menos. Aí, tem cinco anos que eu não uso nada químico. Aqui na sua horta, o senhor não usa nada químico? Nada químico aqui. É tudo orgânico? Tudo orgânico. Ah, é. Só que a gente vai vender, não tem valor. Os caras não querem pagar o preço que vale. Não quer, né? Aí, no orgânico, você apura um pouquinho mais, né? É, é mais caro, né? O lógico que era para ser tudo mais caro. Mas só que a gente não consegue atender o preço que é justo. Sempre mais barato, né? Sempre mais barato, não tem jeito. Isso aqui tem que aproveitar tudo, porque a bichinha é cara. E é mimúsculo também, né? Depende dessa daqui, essa daqui, essa daqui já foi colhido na roça, a semente. Ah, isso aí o senhor que fez? É, essa daqui é a semente colhida na roça. Aí eu trouxe ela para fazer o teste, né? Para ver se vai dar boa. Posso dar uma olhada nela aí? Ó, essa foi feita aqui na roça. É, foi feita na roça. Aí tem a comprada, né? Agora eu vou fazer o quê? Vou plantar esses dois canteiros aqui. Já dá colhida, depois planta outro. Para ver se bate... Se vinha é boa, aí a gente já não compra mais semente. Já vai colhendo e deixando a semente, né? Exatamente. Tem que funcionar assim mesmo. Para as sementes. A semente de cenoura é cara demais, né, Maria? A beterraba também está meio cara a semente dela. Tá, né? Depois aqui eu venho com a coberturinha de estipo de galinha por cima. Aí ela já vai nascer com força. Seu João, depois o senhor me falou que vem com a cobertura aqui com esterco de galinha. Ao vez do senhor tampar a cova, né? Eu faço a cobertura com esterco que já está curtido de galinha. Ah, muito bem. Pelo 120 dias que ele está já curtido, aí eu faço a cobertura. Aí a planta já nasce já com força. Aí vem bonita. Aí dá... Dá posto na verdura para o modo dela sem precisar de usar nada químico. Então, seu João, esse canteiro aqui vai ser um canteiro de teste com a semente que o senhor... Colheu na roça mesmo. Colheu na roça mesmo. Essa daqui já pode dizer que é orgânica, que não foi comprada. É orgânica, não foi comprada. Aí a gente vai ficar de olho aqui, ó. Depois de um mês vamos voltar aqui para ver como vai estar. Agora vamos dar comprada. É, agora aqui é dar comprada. A comprada rende mais nos canteiros, né? É, rende mais e tem que ser assim, ó. Samear assim, ó. Para não ter perca, né, não, a semente. O que estiver de raliar é... Uma ou outra, né? É. Também pelo preço tem que ser, né? Tem que ser. E o preço que está tem que ter cuidado, né? Já aqui, ó, é essa... Esse rio aqui que tem aqui embaixo, se ele tiver silho ali... Aqui está velha faltando água. Por mês. Aí dava bem, hein? É, aí eu... Nessa zongaria aí sim, aí valia a pena. Também tudo sem química, né? Seu João, o senhor é agricultor há quanto tempo? Aqui eu trabalho aqui 10 de 90, né? 10 de 90 aqui. E o senhor é de onde? Sou de... Olha, eu nasci em Pernambuco e me criei em Sergipe, né? Aham. Então, é... 10 de 90 que a gente trabalha aqui nessas terras aqui. Passa esses anos todinho aqui. 32 anos plantando. É, 32 anos plantando. E sempre aqui? Sempre aqui nesse trecho aqui mesmo. E em cima da ponte lá. Aham. Hoje eu acho que não pode mais. Você plantando bem, vale a pena na raliada, né? É. Quando planta um pouquinho a mais, tem que raliar. Senão, aí não colhe nada. Agora, quando planta aos pouquinhos assim, eu demoro mais pra samiar, que é melhor que raliar, né? E a cenoura não dá pra você tirar e plantar em outro canto, né? Não. É que nem o Mimi tava perguntando, tio, mas não dá pra plantar na bandeira? Eu falo, não dá, né? A cenoura tem que se reaflantar diretamente na terra. E na bandeira não tem como. Mas também tá caro. Tá caro também. Não, é portadeira. É, me envia, eu tô lá de novo. Ah, senhor João, deu mais canteiro que o previsto, hein? Deu. É que eu baseei do jeito que eu plantei os outros, né? Mas só que... Que aqui eu tô plantando mais ralinho do que o outro. Ah. Que o outro... É... Quando eu tava colhendo, tinha muito ovulto. Aí agora eu falei, vou basear melhor, porque... Economiza também, né? Olha, isso é nove, tá dez canteiros já, hein? Que esse... Que esse canteiro aqui, o que eu já plantei, eu acho que deu em torno de 140 canteiros, aquele pacotinho ali dele. Olha! E o senhor falou, seu Pedro, que você tem ele já tem uns três anos. É, três anos. E aí, pra não perder a qualidade, você fazia o que mesmo? Deixa ele na geladeira? É, deixa lá embaixo, onde põe a fruta. Pra só ficar um pouquinho gelado, né? É, e aí ele fica lá direto, né? Só tira lá de dentro quando vai plantar. Aí sobrou... Sobrou, joga lá de novo. Joga lá de novo. Aí, mais uma dica pro pessoal. É, aí conserva, né? Conserva aí, faz três anos que tá plantando aquele saco de semente. É... E a semente de cenoura tá cara? É... Já vale muito a pena, conservando. Não tá fácil, não, né? Ó, o Pedro já começou a chupar uma cana aqui. É pá, já deu sede, é pá? Já deu sede? É. Vou entrar no embalo e pegar um teco, Pedro. Hã? Vou entrar no embalo e pegar um teco dessa cana aí. É. É, que deu bichada? Aí. Vamos ver. É, tem que cortar tudo, ou moer. Pra, pra... Se bichou assim, não passa mais. Fazer uma garapa. Pra virar o trem, ou... Tudo brocada. Ainda dá pra plantar um canteiro. Vou plantar aquele dali, já tem cebolinha já plantada. Não planta esse nó, João. Não, só não. Eu vou plantar as cebolinhas. Sobrou, deixa eu ver, João. Tanto que sobrou. Tá pra um canteiro ainda. Dá. Até mais, hein, senão? Dá dois canteiros aqui. Olha aí. Amanhã eu faço canteiro aqui e planto ele. Boa. E volta a plantar o resto. Agora bota de volta no saco? É, aí eu jogo banho de reladeira de novo. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. E aí E aí E aí E aí E aí